O maior objetivo da família protagonista de Alcair da Noite é sobreviver em um cenário onde os recursos básicos estão escassos devido à crescente e misteriosa epidemia de uma doença fatal e altamente contagiosa que aparentemente tomou conta da região. Paul é o patriarca, quem controla e dita todas as regras de conduta em uma casa solitária no meio da floresta, as quais são seguidas por sua esposa Sarah e seu filho adolescente Travis, que enxergam nele a imagem de um protetor. Já na sequência de abertura, fica bastante claro o desespero e a seriedade da situação em que os personagens centrais se encontram. Buddy, pai de Sarah, sucumbido e repleto de feridas provocadas pela ameaça não identificada, é conduzido de seu quarto até o momento de sua morte pelos outros três familiares, que aparecem usando máscaras de gás e luvas de borracha enquanto cuidam e se despedem dele. Já do lado de fora da residência, ele é morto por Paul, com um único tiro na cabeça e logo em seguida, seu corpo é carbonizado e enterrado. Essas medidas extremas foram tomadas não só para livrá-lo de seu sofrimento, mas principalmente para evitar o alto risco de contaminação que ele representava. Horas depois da morte do avô, a casa é invadida por uma pessoa estranha. Após isolar o intruso por 24 horas e confirmar que ele não estava infectado, Paul conversa com o sujeito, chamado Will, que alega que não sabia que a casa era habitada, pois todas as janelas estavam fechadas com tábuas, e que ele estava em busca de mantimentos para sua esposa Kim e seu filho pequeno de 4 anos, Andrew, que o esperavam em uma casa abandonada próxima. A fim de reunir esforços, mas após certa resistência, Paul e Sarah permitem que a família de Will resida em sua casa. Assim, ambos os patriarcas vão em busca de Kim e Andrew, e no meio do caminho, são atacados por dois homens. Paul consegue se defender e acusa Will de ter armado uma emboscada e ser cúmplice deles, o que este último nega veementemente. Mesmo desconfiado, Paul acaba lhe dando o benefício da dúvida, e depois que todos já estavam em sua casa, ele estabelece uma regra principal. Durante a noite, a porta vermelha, única que dá acesso ao exterior, deve permanecer sempre trancada. Durante o desenrolar da história, em nenhum momento o espectador tem mais informações do que está acontecendo com o mundo, ou até mesmo com as regiões vizinhas. Além disso, nunca estamos um passo à frente dos personagens. Apenas descobrimos algo quando eles descobrem. O roteiro certifica-se de ser imprevisível e foca-se naquele ambiente familiar e no drama que os personagens sofrem diariamente. Não se sabe como ou quando aquela situação extrema teve início, tão poucas reais consequências e formas de transmissão. O mais evidente em relação à patologia é que ela leva o afetado a desenvolver feridas na pele e, possivelmente, é transmitida pelo ar, toque ou água. Mas a única certeza que os personagens têm é de que aqueles que ficam adoecidos precisam ser sacrificados imediatamente. E o motivo para essas informações não serem dadas ou ressaltadas ao espectador é simples. Elas não são fundamentais para a proposta da obra. Claro, ajudariam a elucidar questões maiores e até contextualizariam aquele microcosmo. Mas também poderia distrair e fugir do tema principal. Uma vez que a ideia é acompanhar um drama humano, local, através de uma situação que aflora instintos primitivos daqueles envolvidos pela desconfiança inerente e tensão crescente. E não estudar um cenário mundial afetado por uma possível epidemia generalizada. Na primeira conversa que Paul tem com Will, quando este ainda está preso a uma árvore, isolado, é exposto o dilema central da trama. Ambos estão desesperados, são pais de família e fariam qualquer coisa para proteger aqueles que amam. Tudo isso nos leva a crer que, às suas próprias maneiras, eles são boas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, estão dispostos a matar para se preservarem. Em uma situação como a vista no filme, onde a civilidade não é mais necessária, embora ainda exista apego por ela, é possível recorrer à diplomacia. Aliás, é uma decisão acertada confiar no outro? É prudente ser generoso? É inteligente tentar se manter civilizado? Logo nos primeiros momentos, com a família de Will na casa, o roteiro não permite que a audiência confie totalmente neles, nem na história que contam. Como longa parte da perspectiva da família principal, e sabemos que eles prezam realmente pelo bem de cada um ali, tendemos a ficar do lado deles e compartilhar da paranoia que gradativamente passam a desenvolver. Como temos contato com todo o cuidado e obsessão por costumes que visam mantê-los seguros, qualquer personagem novo que aparece é imediatamente colocado sob suspeita. Apesar de nos primeiros minutos não termos respostas concretas, apenas sugestões, a sensação de perigo é iminente. Primeiro pela doença misteriosa, que é uma ameaça constante, e depois pela presença do outro, que é imprevisível. Como era de se esperar, no começo, as famílias se ajudam e parecem manter um clima de cordialidade e harmonia durante suas interações. A incerteza permeia cada cena e diálogo, porém de maneira tácita. Will ensina Trevis a cortar madeira. As esposas conversam, todos jantam juntos e procuram se distrair. No entanto, a atenção é constante, ainda mais porque Paul deixa claro que não confia em ninguém, além de sua própria família. É estabelecido que para ele, qualquer tipo de afeto construído irá cessar, assim que a situação deixar de ser favorável, aquela conjuntura. Por isso, ainda que os três novos hóspedes sirvam para quebrar a rotina monótona da família, ajudar com o trabalho e, de certa forma, trazer mais leveza, eles jamais estarão livres de suspeita. Por outro lado, Trevis faz um contraponto ao pai. Ele é um garoto gentil e sensível, mas introspectivo. Demonstra uma empatia que falta em Paul, talvez até demais, porque esse traço o torna ingênuo. É compreensível, afinal ele não passou pelas mesmas dificuldades que seu pai teve que enfrentar para conseguir chegar até aquele lugar e manter todos seguros. Uma vez que ele não possuía as responsabilidades e precauções que o patriarca tinha, além de sentir falta de interações com terceiros e novas experiências, o que o tornava mais suscetível a acreditar nas pessoas. Por isso, Trevis não correspondia às expectativas de endurecimento forçado que Paul o submetia. O menino desejava aproximação e companhia. Mesmo sendo aconselhado a não confiar nos hóspedes novos, ele não consegue evitar sentir-se atraído por Kim e desenvolve uma espécie de curiosidade mórbida pela intimidade dela com Will, o que o leva a constantemente espiar através de frestas e ouvir conversas particulares enquanto se esconde no sótão. A presença de uma outra figura feminina funciona como um despertar da sexualidade de Trevis e o deixa vulnerável por causa do encanto. Ao mesmo tempo, a moça demonstra entender o fascínio do garoto, deixando ambíguo se corresponde ou não. Na cena onde ambos conversam na cozinha, por exemplo, Kim até se diverte com o nervosismo do rapaz diante dela. Trevis constantemente tem pesadelos envolvendo tudo o que lhe afeta naquela casa e lhe causa ansiedade e desconforto de alguma forma. Seu avô doente, a patologia e até mesmo Kim, por quem tenta reprimir seu desejo. Esses pesadelos são associados a uma pintura mostrada com destaque e que se encontra pendurada em seu quarto, que funciona como uma espécie de metáfora visual da sensação do personagem e como ele enxerga a situação em seu mais provável desfecho. Chamada de O Triunfo da Morte, a pintura exibe esqueletos atacando e brutalizando homens, mulheres e crianças. Trata-se de um retrato dos efeitos da peste negra na Europa medieval e das demais crises que assolavam a sociedade europeia na época. Pode-se entender que a doença que assola o filme é uma variação ou uma forma da peste bubônica que, dessa vez, colapsou por completo as estruturas sociais. Essa obra foi inspirada nos livros bíblicos, Apocalipse e do Eclesiastes. O autor da obra tinha grande preocupação com os princípios morais estabelecidos pela religião e com a submissão dos seres humanos aos vícios, à loucura, ao homicídio e ao medo. Nesta composição, ele mostra que, ao final, a morte sempre triunfará sobre tudo e todos, de forma democrática, sem distinguir opressores, oprimidos, crenças ou classes sociais. Em determinado momento, Stanley, o cachorro de Travis, sai correndo pela floresta atrás de alguma presença não identificável que lhe chamou a atenção. O garoto vai atrás dele e o procura na floresta até os latidos pararem. Paul e Will insistem para que Travis volte, pois Stanley conhece o caminho de volta. Mais tarde, o rapaz acorda após um pesadelo envolvendo seu avô e observa seu corpo exibindo sintomas, como se estivesse infectado. Após se dar conta de que aquilo não era real, ele encontra Andrew dormindo no chão do quarto de seu avô Buddy e o leva de volta ao quarto dos pais e começa a suspeitar que ele está doente. Em seguida, ele descobre que a porta vermelha está ligeiramente aberta e escuta alguns ruídos. Paul e Will investigam e logo encontram o cachorro sangrando e doente no chão, o sacrificando posteriormente. A abertura da porta foi o estopim para que todas as desconfianças, antes implícitas e contidas, viessem finalmente à tona, e o afeto e respeito que estava sendo construído e cultivado entre eles se dissolvesse rapidamente. Para além da misteriosa doença, a abertura da porta vermelha implica na falta da segurança e, simbolicamente, a quebra da defesa que eles tinham da morte devido à inevitável entrada do mal não identificado. O Longa brinca com a ideia de que a doença não é o único perigo intangível que os personagens enfrentam. Existe uma leve sugestão de que o sobrenatural permeia aquela região. Contudo, essa sensação é oriunda dos efeitos da doença, que incluem delírio, alucinação e, possivelmente, sonambulismo. Dessa forma, quando vemos Stanley encarando e latindo para a escuridão e Trevis sofrendo com seus pesadelos significativos, bem como sons e ruídos inexplicáveis, eles já estavam apresentando os sintomas. Quando Paul desconfia que Andrew está doente, Will, no ímpeto de proteger seu filho, confronta o patriarca da casa, exigindo que ele e sua esposa recebessem uma parte justa de comida e água para que fossem embora. Porém, Paul e Sarah dominam e matam a família hóspede. Mais tarde, em uma sequência construída de forma similar àquela que abriu o filme, Trevis é visto na cama, notavelmente doente. Sua mãe, sem usar máscara ou qualquer tipo de proteção, o conforta. Na última cena, observamos Paul e Sarah, claramente adoecidos, em silêncio, sentados à mesa, com um olhar devastado, sem vida, sofrendo com a perda do filho, mas ao mesmo tempo em paz com seu fatal destino. Não havia mais motivos para sobreviver. Eles não aguentavam continuar vivos depois de assassinarem toda uma família e ainda matarem sua prole. Toda a humanidade deles se foi e só restava esperar pelo inevitável, como foi anunciado na pintura O Triunfo da Morte. O título Ao Cair da Noite não necessariamente faz referência ao horário em que a luz do sol já não está mais presente, visto que nada relacionado à doença é estabelecido como sendo diretamente ligado aos períodos do dia. Portanto, A Noite pode ser simbolicamente a escuridão, uma forte ameaça. O título original, que pode ser traduzido como Algo Vem à Noite, reforça essa ideia, sugerindo que o ser humano consegue demonstrar um lado maligno quando é confrontado por sensações extremas. A desconfiança, a paranoia, o medo, o egoísmo e a crueldade surgem na escuridão. É possível interpretar a obra como um retrato cínico de uma sociedade egoísta, onde ninguém quer dividir o que tem sob os mais diversos pretextos convenientes. É claro que no caso do filme é mais do que justificado esse posicionamento. Porém, em um sentido mais alegórico, o conflito que vemos na obra ilustra a falta de disposição dos indivíduos em colaborar, por mais que esse ato resulte em favorecimento mútuo. Embora seja nítido que os personagens são vítimas da ocasião, eles não escolheram viver daquele jeito, quase como selvagens, e por isso se sentem obrigados a agirem de forma egoísta e desconfiada para terem mais chances de sobreviver, o longa deixa claro que o medo transforma homens em monstros, uma vez que ao cair da noite, o instintivo e primitivo se tornam mais proeminentes. Mas o filme Ao Cair da Noite não é uma história sobre monstros, tampouco sobre forças externas, inexplicáveis ou sobrenaturais. É sobre como as próprias pessoas destroem sua paz e harmonia, ironicamente, enquanto tentam fazer de tudo para se protegerem, porque sua natureza consegue ser mais destrutiva do que o ambiente. Às vezes, a ameaça que vem de fora é menor do que aquela que existe dentro. Se você deseja aprender inglês, mas não consegue estudar do modo tradicional e é apaixonado por filmes, assim como eu, a Academia Inglês com Filmes pode te ajudar. Ela desenvolveu uma metodologia de ensino que vai te fazer dominar o inglês, da maneira como qualquer pessoa aprende a sua língua nativa. O curso te ensina a primeiro ouvir e falar o idioma para depois ler e escrever. E o melhor, usando o cinema para isso, te mostrando a aplicação das palavras de forma real como um nativo realmente fala. Caso tenha interesse, acesse os links abaixo para saber mais. e aí